Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Galera, bom dia, já dormi, já foi o sono da beleza, agora eu vou botar meu biquíni, papai senhor, meu amor. Cantosa. Você tá com o seu papai? Tá com o papai. Você vai pra praia? Você vai pra praia? Papai autorizou o biquíni? Autorizou o biquíni, meu filho. Papai vai tá do lado? Né, meu amor? Meu Deus do céu, bota o rosto do lado, amor. Parece não, ó. Ela se acha, né? Se acha, né, filha? É, mas tá aí no bigode, no bigode papai. É, e ela faz carinho no bigodudo. É, filha? Tu faz carinho no bigodudo? Beijo, mamãe, beijo. Gostosura de minha vida, oh meu Deus. É, gostosura de minha vida, te amo. Oh meu Deus. Babá, 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 babá. Babá, 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 babá. Hum, bebe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bebe, 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 bebe. Olha só, minha gente. Papai autorizou, já coloquei meu biquíni, ó. Tá de vida, amor. Tá, amor? Tá de vida, vida, vida. Oh meu Deus do céu. Ei, olha pra cá. Esse tanquinho. E esse tanquinho. Maravilhosa de minha vida. Vamos então pra praia? Todo mundo pronto? Gente, olha todo mundo carregando alguma coisa da Iari. Vocês não tem noção não. Haja coisa. Papai vai levar a bolsa da mamãe. Simbora. Vamos. Ixi, Maria. É farofeira, que nem a mãe dela. Vamos pra praia, né, filha? Eita. Chegamos na praia. Chegamos na praia. Olha a cara dela. De olho no mar. De olho no mar, né, filha? De olho no mar. Tio. Tio. Olha, papai. Vamos conhecer o mar de pertinho? Vamos. Vamos, amor. Olha. Vamos. Uhul. Quer ir, papai? Quer ir, papai? Quer ir, papai? Quer ir, papai? E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Hey, I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing, I'll keep hustling I've seen a lot of people who don't know what work is I've seen a lot of people who don't know what thirst is I've had a taste of evil and tried to kill the sickness But I just keep my head down and focus on the facts I'm sitting down, gravo while you just follow the... Oh, papai! O que é? 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 O pai já viu o que carrega foi? O que é? O que é? O que é? O que é? Biarin, isso aqui é demais! Você vai gostar! Ela meija! O que é? Eu jur tenho que ela meja! Uhu! Uhu! focusing! Uhuuu! 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 Emmy! �ortune! Um constant. A N Ish Ari!" If you enjoyed, please leave the service I and like it is nohigh, she wants to give us, Um beijo e até o próximo vídeo.